O que é o seu modelo de cidadão patrífico? O seu modelo de paz é o jefito armado até os dentes atirando na Polícia Federal. Aquilo que é o seu modelo de paz, o seu modelo de tranquilidade, o seu modelo de harmonia. No meu governo não vai ter. No meu governo é o seguinte, armas vai ter que ter autorização das Forças Armadas e a gente vai fiscalizar, porque o crime organizado não pode, em nome da facilitação de arma, estar adquirindo um arsenal mais competente do que a polícia. Não vote no assunto do Jefferson. Ele tem o parceiro de roubalheira, de compra de votos. Esse é Roberto Jefferson. Eu determinei, tão logo houve um episódio lá em Levi Gasparian, que o Roberto Jefferson fosse preso imediatamente. E o tratamento dispensado para ele é de bandido. Afinal de contas, quem atire policial é bandido. É assim que eu trato pessoas que atirem policiais, Lula. Agora, você não respondeu, 2006, foram 59 policiais civis, militares e agentes penitenciados mortos aqui em São Paulo. Mortos em São Paulo. Porque você não teve coragem de transferir o Marcola para um presídio de segurança máxima. Eu fiz depois, juntamente com o Moro, que era o nosso ministro da Justiça, transferindo o Marcola e caiu assustadoramente os homicídios no Brasil, especial em São Paulo. Por que você não transferiu o Marcola? Covardia ou parceria? Você sabe que você, você teve um tica, se alguém te orientou, se afasta do Roberto Jefferson, porque você mandou até seu ministro ir lá. Você mandou a política federal ir negociar, porque se fosse um negro de uma favela, você tinha mandado matar. Agora, como foi o seu amigo Roberto Jefferson, você então fez questão de ficar nervoso e dizer que ele é bandido. Mas você sabia que ele era porque ele era seu amigo. Você chegou e disse, eu não tenho foto com ele. Aí a imprensa escancarou sua foto com o Roberto Jefferson. Você não pode ter duas personalidades, cara, tem uma só. Excelente, Lula. Vamos restabelecer a verdade aqui. Eu já fui no partido do Roberto Jefferson. E quando a imprensa perguntou para mim se ele fazia parte da coordenação da minha campanha, eu falei não. Tanto é que eu não tenho foto com ele por ocasião das eleições. Ele tinha um candidato próprio à presidência da República. Outra coisa, como é que ele é meu amigo? Se o mês passado ele entrou com uma notícia crime contra a minha pessoa no Tribunal Superior Militar, no STM. Não tem nenhuma amizade com ele. Mandei lá o Ministro da Justiça, que não foi ele, Vigaspariã. Ficou lá em Juiz de Fora para acompanhar e resolver a situação, ou seja, prender Roberto Jefferson, como aconteceu. E ponto final. Jefferson é teu amigo de roubalheira, de compra de votos dentro do parlamento. E ele explodiu o seu partido. Roberto Jefferson deve ter muitas boas recordações contigo, hein, Lula? Principalmente na cadeia. E ele explodiu o seu partido.